Aqui, viu? Bora, levanta aí, velho. Polícia! Vamos embora. Você não tá na sua casa, não. Como é que você entra na casa do cachorro assim, velho? Ei, cara, sai daí. Não tem que carregar você assim pra delegacia. Vai ser até bonito chegar lá, assim. Nós vamos assim que o especial vai levar eu... Eu vou levar o quê? Vamos botar no camburão desse jeito aqui. Vai, cara. Chega de graça. Sai daí. Vamos, amigo. Você tá na casa dos outros. Não dá na sua casa, não. Você errou de casa, velho. Tá saindo, tá saindo já. Levanta. A pica foi brava essa noite. Bora, cara. Tá aguardando tu. Meu Deus do céu. Meu Deus, que situação. Espero não ter comido a ração do Totó. Ah, faz. Tem a cachaça mais, não. Você comeu a ração também, não, né? Não. Tem que pagar. Desce aí, sobe aí. Sai daí. Vamos. O que que foi comigo? O que que foi? O que que foi? Bora, cara. Você invadiu a casa dos outros. Você invadiu a casa dos outros. O que que foi? O que que foi do cara do cara, velho? Hã? Bora, faz aí. O que que foi? Você tava onde aqui a noite? Eu? É. Tá agarrando. Você mora onde? Pega isso aqui, ó. Pega o seu tempo aqui, ó. Puta que pariu, cara. Tem muita cachaça. Tchau.